Subdudes, sejam bem-vindos ao terceiro episódio de FNAF Fomos ao Pito Este é o terceiro episódio, vamos embora, ok Vá procurar a mãe Oh mãe, mãe, ai Ganda burro Ganda burro, já segui uma coisa que não deu muito certo da última vez, pois Ganda burro, a minha mãe deve estar ou na cozinha Típica mãe, ou no quarto Ai não está, não está Que pena Então, vamos Vamos à cozinha Claro que a mãe está na cozinha Que jogo misoginista Bom dia Oswald Está pronto para o café da manhã? Eu acho que vou comer na escola hoje, se estiver tudo bem Claro querido, você já fez novos amigos? Sim, conheci a Mariana Bem, tem esse gajo que eu não me consigo livrar Isso não é legal, então eu só quero ser seu amigo De qualquer forma é o seu segundo dia Vai melhorar Só um caso de passe cada vez Vá para a escola, pois O meu pai está aqui, não está? Olha, não está Eu estava aqui debaixo da mesa Espera Aqui? Ainda bem que a minha mãe veio aqui Você pode estar na sexta série, mas não pode fugir de um beijo Beijo da mamãe Ai mãe, dá-me um beijinho Tão linda Fica tranquilo hoje Oswaldo Lembre-se que o seu pai E eu estamos sempre aqui para vocês Já olhaste para o meu pai, mãe? Olha como é que ele está todo fodido, mãe Dizes que o meu pai está Meu mãe está toda fodida Então vá Vai para o caralho, pai Percebes? Anda, toca-me agora Toca-me agora Dessa forma não De outra forma Toca-me agora Faz-me mal Anda, faz-me Faz, faz, faz Pois Pois a mãe está aqui, né? Pois, pois Olha ele, olha ele Eu e o Caio, olha Pai, bira para a esquerda se não gostas de cu Mãe, o pai não gosta do cu Tens que fazer pilates Vamos embora daqui Eu queria que acreditasse em mim sobre o pai Caralho do meu pai Foda-se Cabrão Cabrão do meu pai Vou para a escola Vamos aprender sobre o corpo humano Você pode correr? Com o shift? Não Ah, é o Oswald, o Ocelot Procura-me dar-me de pele O Ocelot não faz é isso, Dylan Burro do caralho, Dylan Eu acho que serias um especialista Tenho problemas maiores que você hoje Ai, filha da puta Deu-me com uma Ainda bem que a setora viu Vai para o castigo Vai para o castigo Estás a ouvir? E fica com o pega-monstro Aquilo é o pega-monstro, né? Pico, obrigado pela sub, Joãozinho Obrigado pelo Chico, mano Bora Estou a ter pesadelos Estou com diarreia, professora Tenho que ir à casa de banho Nada, senhora Mica-me Só não consigo focar Talvez você precise esticar as pernas Para limpar a sua mente É, exatamente isso Deixei um livro por atrás No escritório do diretor Isso mesmo, professora Obrigado Vou cagar no chão da escola E vou-me embora Como posso salvar o pai Se eu consigo passar pela escola Vamos, Oz Como a mãe disse Um passo cada vez Só não tropeces Qual é que é? Sala do diretor É aqui A sala do diretor Ah, isto tem um alarme de incêndio Não dava a fazer? Não, não dá Vamos com o livrinho Xiii, olá Está fazendo fora da sala Estou a buscar um livro Para a senhora Mica-me Não, não estás Estás-me a ajudar A encontrar a sala do meu escritório Mas eu sou Eu sou Funcionário de toda a gente agora Quê? Eu fiquei trancado Eu fiquei trancado Para fora Quando eu fui buscar um lã Quando eu fui supervisor O comportamento dos alunos É trans? Ok Hum, vou olhar em volta Ou seja, um salva-vidas Garotinho Ai, ai Ai, mexe-me mais na cabeça Por favor Mexe-me mais na cabeça Debaixo Eu vou dar um soco Nesta merda Nada útil Apenas lixo Pode ser por aqui? Não Ai, eu queria ir à casa de banho Deve ser na sala de aula 2 Então Pode ser por aqui É mal traduzido? Sabe, não tenho nada contra, mano Não tenho, foda-se Foda-se Mas vai para o Twitter agora Tô fodido Nada dividido pela metade é nada Nada também é o que tu tens na cabeça Certo? Pois Pode um cigarro Típicas chaves no chão Ah Típico Ai, onde é que eu deixei as chaves? Caíram no chão Foda-se Olha E mais com mais Sabes o que é que dá? Posso entrar? Uau Onde você encontrou? Procurei em quase todas as salas da escola Por essa chave Há literalmente duas salas Olha, olha, olha Direto Procuraste por quase todas Até procuraste na 1 Porque só há 1 e 2 Aqui Portanto Não sei Se calhar Tipo, tens Bora Está bem Quase todas as salas É melhor ir agora Eu acho que ouvi alguém me chamando na cafeteira Vamos embora Vamos buscar aqui o livro É lá Isto são umas algemas Isto são umas algemas Ouça-me 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 Espera aí Não, agora quero cheirar Espera aí O que é aquilo? Pois Ah não Pega monstro Chata, é o pega monstro Mão pegajosa Não, para mim é pega monstro Volto para a aula Oh Foda-se Que merda Merda de aula Merda de professora Merda de escola Merda de cacife Merda de planta Merda de porta Merda de cadeiras Fuz Professora, tenho o livro Foi, né? Desculpe senhora Por estar ao mesmo tempo dessa pausa Oxi, a senhora está a mandar pausa? Nos vemos amanhã Não esqueçam de escrever seus ensaios Oh, senhora Ninguém quer saber essa merda Ninguém faz os trabalhos de casa Sou os pais, percebe? Os pais é que fazem Vá para casa Eu posso ir à biblioteca, chato? Não posso Este gajo está a chorar? Por que choras, amigo? O Dylan continua tentando pular Trás armais para me assustar Não pode me assustar Saber que está chegando certo Exatamente Vá à biblioteca, chato Vá à biblioteca Vamos à biblioteca Biblioteca Ok Vamos à biblioteca E ver o que é que se passa Não, não quero ir para cá Ah, não me deixem entrar na biblioteca Ei, eu queria ver uns livros assim Da Grécia Antiga E do Império Romano Antigo também Sobre as coisas que eles faziam Todos juntos Tem que ir para casa Ok Casa de Paulo Então Parece que aquilo está andando pela casa Hora de encontrar uma saída Então, mas eu vim para casa Para sair dela Eu vim para casa Para sair de casa Não percebo Está a abrir pela janela Não Com isto também não Com isto também não Com isto Slot de ficha Bolas de madeira Fonte de alimentação Isto 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 O abo Toma Já está Xiii, que fácil Eu acho que o pega monstro Vai-me dar jeito Vai agora à biblioteca Posso ir agora à biblioteca? Não É de noite, está fechada A biblioteca está Ai, o que é que isso? Poda-se, este veio do cu Onde estão as portas? O que é que aconteceu às portas? Olha O que é que aconteceu às portas? Você veio pegar uma pizza? Não Onde é que estão as portas? Obrigado, chato Alguém com o nome Sol Otário Otário? O Sol Otário? Ligou para fazer um pedido Mas eu não veio buscar a pizza Sol Otário Tu é que és otário Deve ser o nome da cidade Jeff, acho que esse não é o nome de verdade Pois Sol Otário És um bocado otário, bro És Fico na escola Pois Não, não Sou mais inteligente que tu Ora Oi? Refill gratis Vamos aos joguinhos Os joguinhos é aqui? É, né? É Vamos aos joguinhos, chato Vamos aqui aos joguinhos Vamos arranjar este Deixa eu ver se Resgate Resgate a criança Acabei de o fazer O Ickfish É Pacman Criança Espera Ahn Burro Ganda burro Ganda burro Ai Fácil Salve a escrever Isto foi melhor fácil Este Música Mais uma música Percebem, chato? Eu sou músico Há mais Há mais máquinas Esta Você também não dá Fonte de alimentação Não, nenhuma destas dá Deixa eu ver esta aqui E esta? Deixa eu ver se Não 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 Nenhuma Nenhuma E esta? Tem que ser uma destas Desculpa lá Não Não, não dá Não há nenhuma Então Isto Não dá Chato Falta outra criança As bolas Que bolas Faz a do Freddy Oh chato Este aqui Eu não sei Man O que é que tem as bolas Chato? Tá bem Eu vou para as bolas Eu vou para as bolas Eu adoro bolas Piscina de bolinhas Posso abafar contigo Oh Rodrigo Agora estou a jogar Vamos por aqui Vamos às bolas Não Essas Ah Espera As bolas Já percebi Chato É Ok Ah Faz sentido Já percebi Sim As bolas No jogo Ok Só estava a falar das minhas Por isso é que eu estava todo entusiasmado Já Vamos Sim 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 Pois faz sentido Aquilo ser uma máquina de bolas E eu tenho bolas Pois Pois É isto Bola de madeira Este não é aquele que eu Eu já joguei este Pô eu já joguei este Olha Calem-se Calem-se Fácil Fácil Calma Pega lá Como assim pega lá Olha Tudo no 100 És muito mau Olha para isto Como é que estás a dizer isto Depois de me ver a fazer isto Como Como é que me estás a dizer isto Depois de me veres A ser literalmente o melhor jogador Que já viste Neste joguinho de bola de madeira Tem que fazer quanto Tem que acertar todos É 700 Ok Vou fazer 700 700 chat 700 Ok Calma Calma Receba alguma Alguma pontuação Para fazer 700 Ai opa Foda-se Vou embora Recebes uma picha Pois Espera Há alguma coisa Que eu possa pôr Aqui E aqui Não E aqui Não E este Também não E este Este Deu Calma Algum Achievement Por tu ligar Recarregando Com a ajuda De Helpolis Olha Dez é bata bom Não é Let's Fucking go Pega lá Mano Eu bato muito Eu bato muito Em muitos sítios Esta não dá Esta não dá Esta deu Pega lá O recorde do Michael Por aí foi 11 Eu já o foda então Eu já o foda então Pera Até para aí que eu já o foda Já vais ver Invasor Invasor de fast food Tem que os matar Estes merdas Anda cá Anda cá O Markiplier que me chupa o cu Anda cá Anda cá Batatinha Anda cá Mano Estão Espera aí O Markiplier Espera Queres ver Queres ver Queres ver Queres ver Olha 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 Markiplier Que me chupa o cu Percebes Vai para o cara Markiplier Vai te foder Há de ver O core fez 14 Espera lá Então Ah Não dá Foda-se Ai mano Não tenho força Não tenho força Ah Espera Este aqui era qual? Ok Qual é que eu Tenho que chegar aonde? Ah Pronto Ok Anda cá Anda cá Anda cá Anda cá Bora Eu sou Eu sou bom neste Eu neste jogo sou bom Chate Prometo 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 que sou bom Sou bom Prometo Prometo Calma Está feito Calma Tenho que chegar aos mil Vou chegar aos mil O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Por que eu não consigo chegar ali? Ai Ai Olha Easy Está easy 2000 Ok Para receber a musiquinha Estes são teleguiados? Fácil 1800 Fácil Olha aí Easy Não Ai Falhei aquele Merda Qual é que é o recorde? 20 mil Ei A 20 mil é 20 mil é Fertido Ai Ei Musiquinha Caguei na música Vou para a piscina Chate Vou para a piscina Vamos para a piscina Vamos aqui para a piscininha E agora vamos para a piscina Oxi Como é que estamos? A pizza costumava ser melhor antigamente Eu tenho aqui outra coisa Eu tenho aqui outra coisa Queres uma picha Em vez de uma pizza? Isto já quando eu for maior de idade Atenso Ai Caii Desculpa Claro Tens tickets O que é que eu faço? Ok Liga para a tua mãe Já liguei chato Já liguei várias vezes Essa coisa veio do fliperama Talvez Esteja o pai lá Ok Vamos tentar entrar agora no arcade Estou a ver um telefone Alguém está aí Vem alguém No passado liga para a tua mãe? É? Qual é que é o número da minha mãe? Sabem? Qual é o número da minha mãe? 5 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-1-5-5-5-5 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Oito, seis, três Não deu Espera Pois é, tenho a lista telefónica Não tenho Onde é que eu vou a lista telefónica? Mãe Mãe 5, 5, 5 Onde é que está o papel? Que papel? Que papel? Que papel, chato? Hã? Clica no 1 do teu teclado Ah Mãe Os olhos, está tudo bem, querido? Sim Só O pai tem agido estranho contigo Ele tem estado um pouco quieto Mas é só se ter esse trabalho Não se preocupe, ele está bem Ah, claro, mãe Obrigado para o caralho, burra Estão a ver, chato Condicionada Oh pá, estão a ligar para o telefone outra vez Pronto, ok Estou Oi Espera Tivei outra foto Uma foto da minha família nas férias Deixa-me lá ver a foto nas férias Cheira Cheira a minha mãe Pai tirou essa foto de mim Da minha nossa última viagem à praia Ficámos tão queimados Que a mãe disse que éramos um par de lagostas Deveíamos ter aplicado o protetor solar Olha, a mãe era fixa Era se tirasse o chuteame Estou a brincar Não sei que a minha mãe aguenta às vezes Realmente Mô pai Nós temos que ir Oh pá, estão-me a ligar outra vez Estou Olá Quando você se inscreve Espera 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 Está alguém ali? Não está Então pronto Vamos por aqui Ai caralho Pega Mete-me nas putas Como é que eu me escondo? Não dá para me esconder aqui Foda-se Fiz merda Fiz merda Fiz merda Espera Acho que é por aqui agora E agora Por aqui Vamos por aqui Calma chato Eu vou conseguir Pela ventilation Ai não Vai dar o armazém Não, não pode ser Tem que sair Tem que sair chato Não, porque a porta está vermelha Portanto eu devo ter que vir por aqui Não? É por aqui? Ah, eu apanhei a chave Ok Pois é Eu apanhei a chave Ui, os jogos estão todos a funcionar Arranjo maneira de entrar Já está Pera Ei, opa não Isto outra vez não Opá, foda-se Eu gastei uma ficha nisto Estou fodido chato Estou na merda Calma Calma, calma Let me co... Boa chão Seis e calma Está mesmo quase Está mesmo quase Ei, está mesmo quase Ué, fácil? Juro Mesmo fácil Já Já, já, pois é Galens Galens Estejam calados Fiz merda Calens Calens Para-me pôr pressão Parem-me pôr pressão Importam-se pôr pressão Calma Importam-se Importam-se Só para eu conseguir Só para eu conseguir Concentrar Como é que eu passo este Para a esquerda Tenho que... Este tem que subir Portanto Tens de fazer isto assim E este sobe Este desce Já fiz merda Já fiz merda, man Caralho É muito fodido Este tem que vir para aqui Este tem que vir para aqui Não perceber É isto que me fode Que eu tenho que conseguir Que eu tenho que conseguir fazer isto Opa Ok Como é que eu faço Os osservos Chate Parem Mods Emotonly Caralho Foda-se, man Vou ficar aqui 20 minutos Se for preciso Percebem? Foda-se Caralho Deixa-me jogar, man Vou recomeçar Vou recomeçar Vou ter que recomeçar Ei, pera, pera, pera Quantas moedas? Eu que estei uma moeda Pois Não tenho três Ah, eu estou na merda Ok Este É já diretamente Para a esquerda Este não se mexe mais Este eu queria pô-lo aqui no centro Como é que eu mexer-se para ali? Como é que eu ponho este na esquerda? Rodo Só se rodar Mas rodar tudo Não faz sentido, man Estes dois Como é que eu mexo para aqui? Chato Eu sei que pode ser simples para vocês E muitos parabéns Se for fácil para vocês Fico muito feliz para vocês A sério Coração Caralho Do sapo a dançar, man Eu não sou muito bom nesta merda Vocês já repararam, não é? Eu tenho que arranjar a forma De pôr este para aqui Espera Já estou a fazer merda de novo Já estou a fazer bosta de novo Pois estou Cabrões do caralho Como é que eu faço isto? E como é que eu viro? Estou-me a dizer para usar a cabeça Ok, eu vou usar a cabeça Eu juro Eu estou a ficar com uma azia, chato Vocês estão-me a deixar com uma azia Este é aqui Não, man Eu estou a trocar isto tudo Estou a trocar isto tudo Ai Vocês são boeda maus, man Vocês são mesmo maus Vocês são mauzinhos Vocês são mesmo mauzinhos, man Sou muito a mal nisto Caguei Safoda O que é que eu tenho que fazer? Encontro uma maneira de entrar Mas já cá estou Encontro algo para atrair o coelho para fora Olha uma moeda Nice Já podem tirar de emote Daniel, obrigado pelos bits Só vi agora Como é que estás? Beijinho Paulo Xamburgo How to be spoke Obrigado pela sub Lucas, obrigado pelos oito, man Já se acalmaram, chato? Encontro algo para atrair Não faço isso por isto É isto? Não Espera aí Dá para viajarmos aqui? Não Não, aqui 100% não dá Olha bem Ah, pois é Nós temos o livro Pois é Espera Bonnie É a guitarra Precisamos de ir buscar a guitarra, não é? Oh não É na guitarra Já, já, já Vamos à guitarra Vámonos A la guitarra Agora Agora Nós vamos ao bastidor Oi? Oh, fudim Oh, caralho Oh, caralho Vou ter que me esconder primeiro Nem como escondo Nem como posso esconder Como posso esconder? Pode ser obrigado pelos três Mandar a tua Bessie Clara para o caralho Ei, porquê o Nisse? Clara vai para o caralho, mas porquê o Nisse mandou Ok Vamos sair Sabe que ainda está aqui? Uma moeda Vamos aqui Tarra Ok Aquela guitarra, mas as cordas estão quebradas Eu tenho uma corda, mas eu tenho a corda No lixo Onde é que é o lixo, chato? Sem ser a minha casa Foi o meu canal Tenho que ir à fábrica? A sério? É, outra vez Ele está Ele está a vir para aqui Está, não está Mano Que safoda Vou arriscar Engraçado Que eles nunca entram na piscina de bolas Tipo, nunca entram nesta sala Vamos ao lixo outra vez Pronto Vamos embora Mano, estamos sempre a vir para sair daqui A voltar Apai, tropeça também O miúdo, caralho Cortei o som Tadinho, esta picharia Olha, tem um homem Hoje Vou embora Vou à fábrica Não digas nada ao meu pai Pois meu pai também não vai saber, né? Tá Tadinho, que está preso Vamos À fábrica Vai haver um susto Vai haver um susto, não vai Há aqui uma corda Olha aqui A corda Oh não, meu bully Quem diria que o Oswald Também era o Oswald do gaxinim Isso vai ser assunto na escola Mano, vou-lhe dar um soco Vou-lhe dar um soco Anda cá O que é que ele está a fazer aqui fora? Tanto faz Não posso importar com ele agora Preciso voltar Mano, vou-lhe dar um soco Anda lá, vou atrás dele Anda cá, caralho Isso eu não te fode, pá Deves pensar, tu Noite 3, chato Ok Estamos quase Na noite 5 Vamos embora Vamos voltar Arranjar Arranjar a guitarra Só falta mais uma criança, né E depois O final vai ser o nosso pai Provavelmente Ou há mais alguma criança Eram só duas Não eram? Deve ser Então vamos salvar esta criança Ao arranjar a guitarra Vamos ir mandar um solão Vamos Provavelmente não vai sober Mas pelo menos funciona Ok, agora Agora vamos pôr ali Vamos por aqui Opa, para lá de cair Ah, deve ser ligar aqui Certo, esquisitos Vamos tocar É, vai-se para a ganda merda Olha Heróis do Mar Ah 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 Puda-se Vou-me pôr nas putas Anda, caralho Ok Ganda burro Foda-se Mate de foder Pá Vou ter que seguir os dutos de ar Ai Olha Olha o meu fatinho Agora que eu me vi de costas Olha, está lindo Você passou perto Só para o Para Foda-se Foda-se Flipparama É agora aqui Ok Bora Bora, rápido Vamos, vamos Vamos, vamos Anda, caralho Não caias Puto Puto, anda cá, caralho Tira-lhe a corda Está a dar com o martelo Acorda Estava a dormir Como é que ele está a dormir Obrigado Eu não sei o que A grécia depois Tem algum adulto com você Não Viste o Mike Mike já vazou Anda, filho É isto, meu pai Ah, é o meu pai Ah, pois fujo O cabrão fechou uma porta Ah Ai 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 Foda-se Merda Tenho que fazer isto tudo Tenho que fazer Ok Ok, não é só isto Ok Anda Opa, ele demora 40 horas Demora 40 horas Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Anda-se Anda lá Chato, não é literalmente A meia-noite e meia Ok, não bate meia-noite e meia Isto Eu simplesmente faço Esque E vamos embora Ok Vamos, vamos, vamos Como é que eu me escondo? Pela esquerda? Tan tan taran tan tan taran taran Não, eu também vou por aqui E vou-me pôr na vento Isto das aranhas está fixe Está muito fixe a cena das aranhas Está muito bem pensado Base é daqui, oh pai Foda-se, vai-te embora Vai pôr essas aranhas no meio do cu Fugir é tipo bazar, né? Piscina de bolinhas É 100% Eu juro que eu vou ter Vocês viram? Como é que ela não me viu? Como é que não me viu? O que é que a porta está a banar? Hum, que peixe cheiroso Deixa-me parar no sítio onde ele está Vai ser fudido sair daqui Oh merda Eu vou ter que ir pela cozinha Vai ter que ser chato Eu vou ter que ir pela cozinha Ou dá para descer Ou dá para descer Na entrada? Não, 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 não Não, não, não Eu vou por aqui Espero que não esteja aqui Ai, está fechado depois Peguei Peguei Não sei como é que ele não me viu Burro do caralho Vamos embora Bo-ta Olha agora para ir a micose Ai, tão bom Micose Sim Mas já conseguimos Eu sei que ouvi a voz dele Segura aí, pai Segura o quê? Noito 4? Dia 4 Agora sim E conseguimos fazer isto A tempo da meia-noite e meia Já viram? Indo para a escola Não tenho ideia de como vou passar a boler todo Eu quase não dormi Ah, uma festinha ao gatinho Tão queridinho Ai, o gajo fechou uma puta da janela Youtube Muito obrigado Espero que tenham gostado do Terceiro episódio de FNAF Fomos ao Pito Deixa-me só dar mais uma festinha ao meu gato Espera Ai, não dá Pronto, não quer mais Espero que tenham gostado Digam tchau Youtube Tchau Youtube Vemo-vos no próximo episódio Que é o quarto E provavelmente o último Digo eu Não sei Vamos ver Mas deve ser Acabamos, né? Amanhã acabamos Acabamos Beijinho Youtube Beijinho Youtube Tchau Tchau Beijinho Youtube Tchau Tchau Pronto, cortou? Ai, para o caralho Youtube Foda-se Agora já cortou, chato Caguei Manda o Youtube para o caralho mesmo Já cortou Já não vão ver esta parte Olha aí Eu dão que tudo Eu não ponho assim Tchau